Eu vou me dedicar de hoje Espere, espere, espere Fica roto! Fui no pé da... Fá, Fé, Fé E sou cara, amador é o oito A vida é que eu fui era moça E sou cara, amador é o oito A vida é que eu fui era moça E sou cara, amador é o oito Así decía Carlos Campón Se en un cartão, amador é o oito E sou cara, amador é 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 oito Um, um, um... E, um, um... Sua cara, sua cara E, um, sua cara E, um, oito Vamos, sua cara Vamos, sua cara Vamos, quero Vamos, sua cara Vamos, seu mal Aquele povo capiru O mesmo é isso, povo capiru Puro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL